Olá, está começando o Univasf Debate. O número de animais abandonados no Brasil é bastante alto. A Organização Mundial de Saúde aponta que cerca de 30 milhões de cães e gatos estão em situação de abandono no país. Os motivos para um índice tão elevado dessa prática, que é considerada crime, são diversos. Falta consciência e responsabilidade na hora de adotar um bicho. Para debater sobre esse assunto, nós convidamos o diretor do Hospital Veterinário da Univasf, Alexandre Redson e o médico veterinário do Centro de Zornoses de Petrolina, Washington Gonçalves. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Olá, eu que agradeço o convite, Juliana, estou à disposição de vocês para debatermos sobre esse tema extremamente importante para a sociedade e para os animais. Olá, tudo bom? Agradeço também o convite. Está muito bom estar aqui do lado do professor Alexandre. Agradeço novamente o convite e aqui para debater um pouquinho e esclarecer as dúvidas sobre esse assunto tão polêmico atualmente. Então, eu queria que vocês começassem falando sobre a realidade aqui na nossa região. Aqui o número também é alto, como no país? O abandono dos animais, na verdade, é uma problemática que já acontece há muitos anos em diversas cidades, em diversos estados, podemos até dizer em outros países. Na nossa realidade aqui é fácil de a gente perceber esse abandono desses animais em praças, em grandes escolas, prédios públicos, ou seja, que tem um livre acesso desses animais e facilmente a gente percebe isso caminhando pela cidade, passeando nas ruas, vendo esses animais distribuídos de forma aleatória por entre as ruas e praças da nossa cidade. Então, assim, eu penso que a nossa cidade, sim, ela tem esse grande potencial ainda de abandono dos animais. Então, como o professor relatou, até eu mesmo estou no Centro de Controle de Zonose, a gente recebe muitos chamados, muitos pedidos. É fácil a gente observar, até aqui próprio na Univace, quando eu estudava lá também nas ciências agrárias. É um problema sério, que a gente envolve também riscos à saúde, lógico, e uma problemática também, como você citou no começo. A questão ainda, são N questões, principalmente que animal ainda é tratado como objeto. Então, isso vem, é isso que acarreta essa grande população e esse grande número de animais na rua vem se reproduzindo cada vez muito rápido, aquém do nosso serviço prestado. A gente não consegue atender essa demanda de reprodução desses animais e acaba contendo essa problemática distribuída em todos os bairros da cidade. Vocês que lidam diariamente com esses animais, qual é o estado em que vocês encontram esses animais? Quais são os principais problemas que eles sofrem? Na verdade, existem dois aspectos bem diferentes que eu acredito que a grande parte da sociedade ainda não sabe. Existem aqueles animais que apresentam doenças clinicamente visíveis e existem aqueles animais que são portadores de determinadas doenças, determinadas enfermidades, mas que clinicamente eles não demonstram. Então, isso é um fator preocupante. E, além disso, dentro dessas doenças, a gente também tem os riscos das zoonoses, as doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, a gente pode ter um animal clinicamente demonstrando essa doença, como ele também pode se apresentar com um aspecto subclínico, ou seja, não visível aos olhos do leigo, pensando na população. Então, assim, de uma forma geral, o que a gente vê são animais com índice corporal baixo, animais magro, muitas vezes caquéticos, outros claudicano, que seria mancando, animais com secreções oculares, animais com secreções em órgãos genitais, entre outras inúmeras doenças que a gente pode perceber, comentar a respeito desses animais. Então, lá no centro de zoonose, a maioria das denúncias que a gente recebe, 90% pode ser relacionado ao problema de pele. É como o professor falou, é o que a gente consegue visualizar. Então, se confunde muito, popularmente, com o que o pessoal chama de pele, o calazar, que é a leishmaniose. Então, a maioria dos nossos casos é principalmente isso, secreções, e principalmente são dermatites, problemas de pele que se confundem muito com a leishmaniose. O pessoal acha que é leishmaniose, a gente tem que capturar, fazer exame, todo esse procedimento. Mas na maioria dos casos é problema de pele, sarnas, esse é o que mais ocorre lá no centro de zoonose, que é o visível. Na opinião de vocês, quais são os motivos que levam a esses abandonos? A gente, assim, estudos já demonstram a respeito dessa problemática propriamente dito. Quais as causas de abandono que a gente percebe hoje no dia a dia? Então, assim, podemos citar alguns já facilmente demonstrados em estudos publicados em revistas, artigos científicos, mas o que a gente percebe na maioria das vezes é a superpopulação é uma das situações onde leva ao abandono desses animais. Muitas vezes o proprietário adquire ou ganha um animal, mas ele não faz uma perspectiva de vida desse animal, o tamanho que esse animal vai crescer. Muitas vezes moram num espaço pequeno, mas ainda quando o filhote, todos os filhotes em si são bonitinhos, peludos, as crianças adoram, quando esse animal começa a crescer, ele passa a se tornar um problema para aquela família. Então, isso seria uma outra causa de abandono. animais que muitas vezes adoecem e aí tratamentos que muitas vezes são caros e o proprietário não tem como custear esse tratamento. Então, uma das soluções erradas, mas que eles veem, é soltar esses animais na rua. Essas doenças vinculadas, muitas vezes falta de conhecimento em determinadas doenças, então muitas vezes eles passam a soltar esse animal na rua porque não tem um conhecimento mais específico e acha que aquela doença vai, de fato, ser transmitida para ele. E uma das coisas também que a gente percebe é a senilidade, que os animais também ficam velhos, iguais a gente. E essa senilidade muitas vezes cursam com problemas similares aos dos seres humanos, como por exemplo, esquecimento, cegueira, claudicação, dores, falta de apetite. Então, o animal também envelhece. E essa é uma das causas que muitas vezes também cursam com o abandono do animal. Esse é o que a gente vê com frequência e relatos de proprietários frente aos colegas veterinários e artigos já publicados com essa temática. Já pegando um gancho do professor, essa questão do animal idoso é um dos principais problemas que eu visto aqui. Principalmente isso. Muitas vezes a pessoa não tem mais tempo de cuidar porque ele vai precisar, como idoso, humano, o cachorro também vai precisar, o cão, o gato, ele vai precisar de um cuidado maior, de um suporte diário. Então, muitas vezes a desculpa é não, eu não tenho coma, não tenho tempo, ele vai sofrer mais, mas a pessoa não pensa, sim, qual é o seu destino que esse animal vai ter. Porque muitas vezes para adotar um animal desse é quase que impossível. A gente tem muita facilidade de adoção com filhotes. Agora, animais adultos e idosos, a problemática é grande. Mas é que eu posso citar na prática N's, estou diariamente lá, N's problemas que a gente tem com a população. Muitas vezes a gente vai para o Ministério Público, eu vou viajar, meu filho vai nascer, minha mulher está grávida, o animal cresceu demais e está derrubando tudo dentro de casa, está mordendo sandália. Isso não é uma vez, semanalmente tem isso. A gente até pensa que vai dar uma diminuída, mas chega caso assim que a gente fica abismado. E a gente tem um grande problema hoje também, questão de abandono, é carrapato. O animal tem carrapato, quer levar para os centros ou nós, acho que a gente tem que receber. Até muitas vezes, a gente cita que não tem, ele tem que tomar outras medidas, a gente cita, não, pode sacrificar. A gente até recebeu uma outra denúncia, um rapaz foi até lá, deixou quando o animal estava infestado de carrapato. A gente acabou recebendo, cuidamos, fizemos, acho que foram quatro dias retirando carrapato. Conseguimos a adoção, na outra semana a gente recebeu uma denúncia. a vizinha tinha visto que ele tinha ido para o centro de zoonose, mas uns quatro dias depois ele estava com o filhotinho em casa de novo. Então assim, como eu falei, o pessoal acha que ainda é objeto, o cinho de pelúcia, adoeceu, eu entrego, que eu vou pegar outro. Então assim, isso é cotidiano, que ainda é muito cultural isso, vem mudando, mas acontece muito por coisas simples. Muitas questões financeiras também pesam muito. O pessoal não se programa, como o professor falou, acha que em média são 15 anos que você tem que estar ali alimentando esse animal, cuidado veterinário, as pessoas não têm esse cuidado e estão levando a cada seis meses ou antes. A gente chega lá com animais com problema de pele, você pergunta, não, já tem dois anos que o animal está assim. E acaba soltando, porque acha que vai passar para o filho, vai passar para a esposa, para ele, e acaba, o jeito mais fácil que eles acham é abandonar. E essa, voltando ao que ele falou, essa reposição de animais é uma coisa assim, é impressionante que acontece. Então aí, o proprietário, o tutor, tinha o seu animal, o animal adquiriu uma infestação por carrapato, ao invés de tratar a infestação, tanto do animal como do ambiente, é mais fácil levar para o centro de controle de zoonoses para que lá se faça a eutanásia do animal e eu reponho no ambiente com o novo animal. Ou seja, aquele novo animal, ele vai também, em algum momento de sua vida, sofrer o que esse outro sofreu. Então, isso é o que a gente fala da falta de educação em relação à posse responsável dos animais. Então, isso é considerado um maus-tratos e isso custa com algum momento uma denúncia e ele vai juridicamente responder por esses maus-tratos. Aqui no programa, a gente tem um espaço reservado para ouvir a população na rua. Vamos ouvir agora algumas dúvidas da população em relação a esse assunto. Os animais de rua podem causar doença à população? Como denunciar o abandono de animais? Abandonar animais é crime? Como a gente viu aí nas enquetes, a primeira pergunta foi, os animais abandonados nas ruas podem causar doenças à população? Sim, certamente. Tanto é que a gente tem o que a gente chama de zoonose, que são essas doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, deve-se ter cuidado com essas doenças, cuidados com limpezas de ambiente, cuidado com esses animais que muitas vezes vão passear com seus tutores, seus proprietários em ambientes públicos como praças, como ruas, às vezes no próprio condomínio, que defecam no condomínio. Então, é interessante sempre que você descer, descer acompanhado com sacolinhas plásticas para poder recolher as fezes desses animais, do seu animal que venha defecar naquele ambiente, para que isso não venha no futuro poder transmitir doenças para uma criança que está brincando naquela região, outras pessoas que estão passeando nessa região. Existe ainda o risco, a preocupação de sempre estar levando a um médico veterinário, como a gente falou anteriormente, existem doenças que elas não têm apresentação clínica visível, mas o animal pode estar contaminado com uma determinada doença. Um exemplo que é bem comum na nossa região é a leishmaniose visceral canina, que popularmente chama-se de calazar. Então, essa doença tem esse tipo de característica ou ela apresenta sinais clínicos bem visíveis, bem característicos, mas o animal também pode estar infectado, mas sem apresentar sinais clínicos. Então, quem tem gatos tem que ter cuidado com a forma de manipular esses animais, porque os gatos também podem transmitir doenças como a síndrome da arranhadura do gato, às vezes até brincando com a gente, com o filho, a forma de pegar, ele arranha sem querer a pele dos seres humanos e pode transmitir essa doença. Enfim, são inúmeras zoonoses que são preocupantes e que se a gente tiver um controle sobre o animal, sobre a parte de limpeza de ambiente, de limpeza do animal, higienização, idas frequentes a médicos veterinários para poder fazer consultas, exames, não deixar para ir ao médico veterinário, apenas naquele momento que o animal está doente. Então, é importante que a gente faça as vacinações dos nossos animais, as vermifugações dos nossos animais, existe todo um protocolo de vacina, de vermifugação, que isso são indicativos pelo médico veterinário durante as consultas. É uma questão também de saúde pública. É uma questão de saúde pública, certamente. a segunda pergunta que eu acho que também é uma dúvida de muita gente é se o abandono de um animal é crime. Sim, é crime, tanto o abandono como os maus tratos. Existe o decreto 24.645 de 1934 e a lei 9.605 de 98 que versam a respeito desses crimes contra os animais. Agora, para que isso se torne de fato juridicamente passivo a uma punição tem que existir também as provas. Não adianta só eu falar ou denunciar sem também ter provas. Então, a depender do crime e do maus tratos a gente tem sim que fazer essa denúncia e o infrator ele vai sim ser passivo a punição juridicamente falando através desse decreto e através dessa lei que eu citei anteriormente. E quais são as penas? Então, como o professor citou principalmente bastante utilizado no Brasil a lei federal a lei de crimes ambientais que é o artigo 32 ela é bem incisa apesar dela não decifrar o que é um maus tratos o que pode levar a esse crime ela cita que a pena pode ser até um ano de prisão multa em um ano de prisão ela é muito utilizada. Pernambuco hoje tem sai na frente de alguns estados que tem um código de proteção animal lá ela não prevê prisão mas ela prevê multa de até 10 mil reais advertência próprio recolhimento do animal e ela ela está sendo bastante utilizada porque ela vem decifrando o próprio lá um artigo dela se eu não me engano o artigo primeiro fala que o próprio a não limpeza do ambiente já se caracteriza como maus tratos então ela é bem bem decifra bem direitinho uma lei estadual é estadual de Pernambuco e sim mas é o que a gente estava citando ainda é muito branda e existe essa questão também da denúncia o pessoal liga muito para o centro de zoonose não é porque a vizinha está batendo no cachorro a gente não vai simplesmente chegar e até a casa entrar o pessoal acha que funciona dessa forma não é tem que ter uma prova o ideal é que seja feito um boletim de ocorrência e com esse boletim de ocorrência encaminhe para o ministério público e aí o ministério vai fazer a investigação esse seria o trâmite não é só o simples mas tem um medo aquele medo que é o vizinho que é conhecido mas ocorre muita gente tira foto muita gente faz vídeo está aumentando o ideal que eu penso e por relatos de outros colegas por exemplo recentemente a gente fez um simpósio sobre abandonos de animais em universidades e trouxemos algumas pessoas de fora algumas pessoas que já trabalham com maior tempo com essa temática de abandonos e maus tratos e lá foi comentado que um dos professores que veio o professor Alexander Biondo da Universidade Federal do Paraná ele comentou que existe uma delegacia especializada em crimes ambientais e animal dentro de Curitiba então isso seria uma ele fala que com a criação dessa delegacia esses crimes passaram a ser mais denunciados e com isso se diminuiu mais a possibilidade de maus tratos com esses animais mas assim como a gente falou eu tenho que ter prova não adianta só eu chegar lá e denunciar sem ter alguma prova em mãos a última pergunta é justamente sobre essa questão da denúncia vocês já falaram que tem que ter provas mas a pessoa tendo provas aonde ela vai denunciar qual telefone ou qual órgão ela deve ir então como o professor falou infelizmente o nosso município ainda não tem um órgão especializado para essa para essa função e acaba o centro de zoonose meio que fazendo uma interligação entre os poderes o ideal é que a gente tivesse uma delegacia de proteção ou um centro de proteção animal para que todas essas denúncias fossem encaminhadas para lá mas o correto muitas vezes é ser feito o boletim de ocorrência registrar esse boletim de ocorrência e encaminhar o ministério público para que o ministério público possa fazer todo o encaminhamento e a partir daí o ministério público vai acionar os órgãos competentes para que seja feito o centro de zoonose ele também dá esse apoio em alguns casos já atuamos recentemente ano passado tivemos um caso na Vila Marcela aí realmente o vizinho ele conseguiu ver pelo muro o animal estava amarrado a janela e acabou se enforcando ele ficou girando girando e acabou se enforcando ele viu tirou foto foi até o centro de zoonose nesse caso a gente acionamos a polícia militar fomos até a casa conseguimos localizar porque você também não pode simplesmente sem ver não pode adentrar a residência mas nesse caso nós acionamos a polícia a polícia viu que era um caso que podíamos entrar entramos infelizmente o animal já tinha vindo a óbito mas foi feito todo o encaminhamento ela foi levada foi feito o boletim de ocorrência eu encaminhei o ministério público a pena dela foi pagar saco de ração acho que um saco de 25 quilos de ração durante um ano para algumas zonas aqui vocês consideram que a castração é um instrumento importante para estar diminuindo esse número de abandonos? olha isso também já vem sendo bastante estudado essa possibilidade de diminuir a população que seria a castração alguns pesquisadores acham afirmam que a castração de fato ela ajuda na prevenção de uma superpopulação outros afirmam também que a castração ela única e exclusivamente ela não surta o efeito desejado então não adianta por exemplo eu ter um determinado local pegar esses animais de um determinado local por exemplo numa praça recolher esses animais castrar sem ter o monitoramento desses animais porque o que a gente vê na literatura é assim o animal que existe de acordo com a forma de vida do animal ele pode ser dividido em quatro situações é aquele que é um animal domiciliado aquele que de fato tem a sua casa tem o seu alimento ele só sai de casa acompanhado com o proprietário com a guia com a coleira tem o semidomiciliado que é aquele animal que ele tem a sua casa mas ele tem acesso à rua com frequência ou seja ele entra e sai a hora que ele queira tem uma categoria que a gente chama de animais comunitários ou de vizinhança ou seja aquele que vive na rua mas ele consegue ainda ter o alimento daquela população que mora ali adjacente e existe o animal errante esse animal errante a gente já percebeu vários estudos comprovam que são animais que ele só vive em torno de um ano e meio a dois anos morre porque não tem tratamento médico vem a óbito por atropelamento briga entre eles animais entre uma população e outra de animais enfim esses animais errantes eles não vivem muito a nossa problemática hoje é o que? são aqueles animais semi-domiciliados e os comunitários e que isso também é um outro grande problema quando a gente pensa em zoonose porque esse semi-domiciliado e esse comunitário ele tem acesso a inúmeras pessoas ao mesmo tempo então se ele está doente e pode ser uma doença que seja transmissível para o ser humano ele vai ter vários seres humanos para transmitir então esses animais muitas vezes o que acontece com eles? eles não são castrados e com isso as crias vêm acontecendo muito rapidamente lembrando que esses animais podem ter duas crias por ano que é a cada seis meses e isso o que vai acontecer com esses animais? eles vão ser abandonados aquele que vive domiciliado ele tem todo o cuidado se ele se reproduzir vai ser de forma programada agora o semi-domiciliado e o comunitário de fato eles não não têm essa preocupação de castrar e de cuidar desses animais então assim eu penso que só a castração ela não é suficiente para o controle dos animais acho que tem que ter a castração mas uma forma de educação da população em relação a esses animais o hospital veterinário e o centro de zoonoses realizam castração de animais domésticos? se sim como é esse procedimento? lá no hospital hoje a gente não faz a castração eletiva porque como o hospital a nossa o princípio dele é tratar das doenças e prevenir doenças então hoje a gente não faz mais castração eletiva o que é uma castração eletiva eu tenho meu animal quero castrar para que ele não tenha filhotes ou prevenir outras doenças e eu quero fazer isso lá no hospital hoje a gente não faz isso mais lá a castração que a gente faz hoje lá são castrações terapêuticas ou seja uma cesárea o animal não conseguiu parir e o proprietário levou até lá porque ele está com o animal em trabalho de parto há um determinado tempo infecções uterinas enfim o que a gente faz hoje lá em relação a castração são as castrações terapêuticas mas as castrações eletivas a gente indica que se leve a uma clínica veterinária particular que na cidade hoje a gente tem inúmeros e por sinal muito boas clínicas o centro de zoonoses realizou o ano passado cerca de 600 castrações de forma eletiva abrimos para que alguns proprietários eles pudessem levar seus animais mas já fazendo um gancho na questão da se resolve a castração eu sou um defensor da castração mas concordo perfeitamente só a castração em si não resolve então por isso mesmo que nós meio que paramos um pouquinho com essas castrações eletivas porque assim a gente não estava atingindo o público alvo tem isso também a castração tem que ser feita de uma forma organizada você tem que ter pontos estratégicos porque você tem que associar no nosso caso as zoonoses então não adianta a gente abrir a castração de uma forma discriminada que não vai ter resultado muitas vezes a gente quer ver o resultado científico realmente está diminuindo não está vai ter ação sobre zoonoses também não é uma função propriamente dita do centro de controle de zoonoses como o professor citou é função de um órgão ambiental estar realizando essas castrações mas hoje a gente realiza a castração ainda mas daqueles animais que são capturados pelo centro passam por triagem esses animais de denúncias que a população presta alguma queixa que acha que está com leishmaniose e após exames de triagem de um negativo a gente acaba castrando esses animais e colocando esses animais para adoção ajudamos também alguns casos principalmente protetores aqui do município que acabam resgatando algum animal e conseguem adoção Você citou aí os protetores na sua opinião você acha que essas iniciativas de solidariedade vem crescendo? Bastante Petrolina eu até a gente brinca antigamente não tinha essa relação protetores com o centro de controle de zoonoses graças a Deus a gente conseguiu mudar essa mística que tinha no centro de zoonoses hoje são nossos parceiros a própria ONG proteger hoje nós temos mais do que ONGs muito protetores individuais que não preferem participar de ONGs mas são muitos mesmo e até isso melhorou muito a questão do abandono porque o pessoal está vendo você tem grupos na rede social que tem 15 mil membros 10 mil membros então hoje um animal em qualquer bairro que é atropelado ou maus tratos logo logo passam para eles jogam nesses grupos de protetores e logo logo tem uma resolução então isso veio melhorou bastante a gente vem vendo porque tem algumas ações que são feitas em parceria também com eles melhorou bastante essa questão também do abandono aqui porque acaba que eles são fiscalizadores acabam sendo fiscalizadores muita gente não quer denunciar a polícia mas acaba denunciando a eles e eles acabam dando um encaminhamento aqui na Univasp há uma comissão que se dedica a tratar sobre os animais abandonados nas universidades esse é um problema constante nas instituições? Ah sim certamente a gente meados do ano de 2016 com essas denúncias que temos a respeito de abandonos de animais na universidade algumas problemáticas com esse abandono vem acontecendo dentre elas e penso que uma das principais a mordedura da comunidade universitária o risco de zoonoses também é outra problemática atropelamentos já houve denúncia da pessoa vindo de bicicleta da pessoa vindo de moto o animal passar na frente atropelar cair ou até mesmo um veículo desviar daquele animal que vem atravessando uma via e esse desvio ser rápido e não ter tempo de frear e bater em outro carro então a universidade ela tem uma característica que a gente chama das regras cinco regras da letra A o animal ele tem acesso o animal ele tem alimento o animal ele tem água o animal ele acasala aqui dentro do animal dentro da universidade e ele ainda tem o abrigo então essa regra desses cinco A's é perfeito para esse animal entrar na universidade e lá ficar dentro daquela comunidade fazendo parte nosso programa vai ficando por aqui e a gente deixa espaço para as considerações de vocês eu agradeço mais uma vez pelo convite é muito bom debater sobre essa temática de educação sobre a criação de animais e eu gosto muito de uma frase de Leonardo Davins que fala assim chegará o dia em que o homem conhecerá o íntimo dos animais nesse dia um crime contra um animal será considerado um crime contra a própria humanidade então eu penso que a gente está seguindo para um futuro muito próximo disso em respeito aos animais conforme nos respeitamos eu também agradeço o convite eu estou diariamente a gente fica triste em várias situações mas a gente também fica alegre porque vem melhorando essa causa até o próprio centro de controlização nós vem tentando oferecer a própria atendimento clínico gratuito a própria castração em alguns casos para ir melhorando essa problemática e a gente também deixa o apelo para a criação de um órgão ambiental um órgão específico para o cuidado desses animais para que a gente possa trabalhar de forma adequada não só com a castração mas muito forte na questão educativa ainda precisa é o mais importante aliado com essa castração e eu também creio que isso vai vai melhorar até pela pressão de ONGs de protetores da própria população que vem aumentando cada vez mais em relação à causa animal então a gente torce que o mais rápido possível isso venha a melhorar aqui no nosso município muito obrigada pela participação de vocês eu tenho certeza que vocês esclareceram muitas dúvidas sobre esse assunto o Univasf Debate vai ficando por aqui se você quiser sugerir algum tema para o nosso programa é só enviar o assunto para o e-mail contato.rtvcatinga arroba univasf.edu.br um grande abraço e até o próximo programa e até o próximo programa